Cada amanhecer é uma promessa de aventura e trabalho árduo. Enquanto os pescadores se preparam para enfrentar os elementos em busca de uma pesca abundante, suas redes se transformam em teias de esperança, prontas para capturar os segredos escondidos abaixo da superfície. Mas a vida de um pescador é muito mais do que apenas uma profissão. É uma herança passada de geração em geração. É uma história de superação, adaptando-se às marés da vida e enfrentando os desafios que a natureza impõe. Sua residência é aqui? É essa. Ok. Qual o seu nome completo? Romilton Marcolino de Lima. Certo. O senhor é o quê? Profissão? Pescador. Certo. O senhor pesca robalo? Pesca é o Goiwaiacomorim, Bagno. Ok. Então foi feita a confissão, tá? Eu estava procurando justamente a casa do senhor. Eu estava rondando aqui a redondesa. Denunciaram aí que o senhor está jogando lixo aí na maré. E está pescando robalo fora de época. Qual o seu nome? Romilton Marcolino de Lima. Ah, tá. Pensei que era Francisco. Não está errado não. Olha, como é que é esse nome aqui? Romildo. Cadê? Olha, Romildo, pescador. É não. É não, né? Agora, cadê sua identidade? Eu ainda. Pega agora para mim. Comete o crime e ainda quer pagar de doido, rapaz? Fica aqui do meu lado. Documento, por favor. Está tudo aqui. Procura aí, logo aí. Rom? Milton. Romilton. Isso mesmo. Eu ainda. Isso mesmo. Olha, ó. Pescador. Muita coincidência, né? Bota aí. Fica com a mão para trás. Espera aí, eu vou. Espera aí. Bota no chão e fica com a mão para trás. Vai aqui, olha aí. Já vi já. Bota a mão para trás, por favor. O senhor pesca aqui há quanto tempo? Ah, 54 anos. 54 anos. 54 anos. 54 anos cometendo crime. Não, nunca fiz. Tem todo mundo testemunha aí. O senhor sabia que pescar, roubalo fora de época é crime? Eu não peguei e eu não pego isso, não. O senhor, quando eu cheguei, eu lhe perguntei e o senhor confessou o crime. Mas eu não sei. Eu conheço o peixe. O senhor tem quantos anos? 64 anos. 64. Eu vou lhe dar aqui uma multa. Por cada peixe que o senhor tirou do bar, cada roubalo vai ser 5 mil reais de multa, tá bom? Olha aqui, ó. Se o senhor quiser manter informado, pode pegar aqui, ó. Outra denúncia. Estão dizendo que o senhor está no verão, bota uma sunga copinho ou seminu e está pegando sol em cima do barco com a vara para fora. Essa foi a denúncia. Seis horas da manhã, nuzinho em cima do barco. O senhor sabe que pode passar qualquer mulher, criança e ver. Não é eu. O senhor sabe que isso é crime, né? Não é eu, mas Jesus está ali. Agora o senhor é bonzinho, né? Não, Jesus está ali. Olha, veja só. Então, o Adul Robalo já tem uma confissão, eu já tenho o que preciso. O senhor acabou de cair numa pegadinha e está participando do meu barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. Olha para lá, ó. Tem um câmera escondido ali na mata. E tem os outros ali que vão sair do carro. E aí? Olha aí, ó. Casa reformada. Agora aqui, ó. Vai ter um espaçozinho, tudo bonitinho. Ele está sem reação. Ó, meu Deus! 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 Obrigado, obrigado. Obrigado, meu rapaz. Obrigado, meu rapaz. Ah, calma, rapaz. Chore não. Chore não, homem. Vai calmar o coração. Agora que estamos microfonados, estamos lá pelados. Vamos entrar agora? O que o senhor acha da frente da sua casa? Para mim, ela vale ouro, porque eu só tenho ela, né? Para mim, é uma maravilha aí desse jeito. Tá desse jeito assim, mas tá me servindo. Quando eu vou para a maré pescar, faço a minha patinha de peixe aqui, pato para os pescadores. Cada um vai para a sua casa. Quem quiser tomar um guaraná, toma. Quem quiser beber suas bebidas, bebe. Oxe, bora lá. Tem um fogão de lenha. O senhor gosta, né? De fogão de lenha? Gosto de fogão de lenha. Tem as panelas de barro, tem a casa do cachorro, do cachorrinho. A planta tem esse pé de coco, esse pé de acerola e o pé da graviola. Então esse espaço o senhor usa mais para fazer comida, plantação, cuidar do cachorro. E o senhor também usa aqui para guardar seus materiais. É para guardar meus materiais. E ninguém leva, não? Leva, não. E ninguém leva, não. Ladrão não tem, não. Tem, não. Aqui é terra sem lei. Aí, então tá bom. Então gostei. Todo mundo considera os outros. A minha casa, como é pobrezinha, mais aceita todos os meus amigos. Todos os meus amigos. E se senta, meus amigos, conversa. E é assim, o dia a dia. Não tem essa, não. A casa, o senhor diz que é pobrezinha, mas riqueza está no peito. Exatamente. Vamos ver o outro lado ali, ó. Esse espaço aqui. Tem o banco ali. É, tem o banco. Mas isso funciona? Não funciona nada. Isso aí, o povo joga no lixo. Aí eu já deixo aqui para o vizinho chegar, eu já entregar ele. Mas o senhor tem máquina aí na sua casa? Tem nada. E lava como? É a minha mão. É a sua mão, né? Ah, tá bom. E esse espaço aqui, tá vendo que tem uns bancos aqui, né? Tem um banco. Tem uma mesa aqui, eu acho, né? É. Aí é o chuveiro que eu boto para tomar banho. Ele, meu amigo ali, ele e peixe para tomar banho. É, né? Ele já toma banho já hoje. Aí eu ligo, tem uma bombinha ali no poço. Gostei da engenharia. Aí a gente toma banho aqui. Quando a gente vem da maré também tem os fios de lama, já toma banho aqui. Mamãe, me apresenta a sua casa aí. Minha casa é essa, meus amigos. Minha e de todos vocês. Aí quando eu venho da maré, aí aqui é o meu descanso. Então esse espaço aqui, isso aqui é por causa dos mosquitos. Por causa dos mosquitos. Agora é na época. Para eu comer, eu tenho que comer aí por causa dos mosquitos. Aí é? Tem que comer dentro do mosquiteiro. É. Então esse espaço aqui é a sua sala, certo? Aí é tudo. Tudo eu guardo meu material e tudo é aqui, porque eu não tenho outro espaço para botar. Aqui é uma sala quarto, né? É, tudo é aí. Qual a maior dificuldade assim que o senhor enfrenta? Nesse ambiente aqui, tá vendo que tem os espaços ali no telhado, os fios expostos. Quando chove a pingueira para todo o canto aqui. Aqui, a pingueira cai aqui. Eu me encolho e fico dormindo lá, quando até mais seu dia. Vamos conhecer agora a sua cozinha. Vamos conhecer a cozinha. Rapaz. Bem apertadinho, né? É. E agora aqui faz calor, vamos. Faz calor. Não é porque eu toco esse casaco aqui. Não, mas faz calor mesmo. Quando o caba tem condição, aí a cozinha, o caba faz, é uma cozinha grande, para tomar uma mesa, porque quando chegar a família da pessoa, um amigo, aí tem espaço para todo mundo sentar e comer. Nem eu mesmo como aqui. Aqui é onde eu faço a precisão. Aí eu faço a minha precisão aqui no vaso. Precisão aqui? É, defecar, né? Aí eu vou escover minha boca aí. Aí vem para o chuveiro aqui, toma meu banho. Aqui vem muito animal, tipo barata, escorpião. E tem as pererecas também, dá um pula. Como é o pula da perereca? Esse é o seu banheiro? É. Tudo bem, então. Agora eu quero conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho dessa casa. Vamos sentar ali para conversar e eu conhecer um pouquinho mais o senhor. Me diga lá, o senhor é pescador, certo? Sou. E eu quero saber há quanto tempo que o senhor é pescador? Sou pescador há 54 anos. Ah, o senhor me falou lá, não foi na pegadinha, não foi? 54 anos. 54 anos. É, que eu vivo aqui dentro da mané. Para começar, me diga aí, o senhor já passou algum aperreio no mar? Alguma coisa de surpreendente? Já pesquei o maior peixe do mundo? Ou vem uma onda de 55 metros? Já aconteceu o quê? Me diga aí, porque eu fiquei curioso. Problema grave comigo, que eu fui pescar. Mas não é história de pescador não, né? Só pesquei baiacu. Como é, rapaz? Baiacu bubu. Aí eu não tinha outra coisa para comer, tratei o baiacu bubu e comi. Não deu meia hora, bateu o veneno perto de mim para eu morrer. Eita, esse peixe aí tem veneno? O veneno, o peixe do baiacu bubu. Passei 23 dias na mão do Jesus e envenenado. Foi Deus, né? Foi Deus. E o senhor enfrenta alguma dificuldade aqui nesses locais, quando o senhor vai pescar? Enfrenta algum problema ambiental? A pescaria daqui é uma pescaria simples. Eu vou só, eu passo a noite todinha. Eu e Jesus vendo a minha vizinha aqui mesmo, vai te sobrar para comer, doa algumas pessoas. O senhor ainda ajuda os outros, né? Ajuda. O que a pesca significa para você? Para mim a pesca significa muita coisa boa para mim. Eu acho que eu vou morrer pescando. É mesmo? De uma pesca, é. Eu tenho o melhor emprego do mundo aqui, com o melhor salário. Eu quero contratar o senhor para o senhor deixar de ser pescador. Não deixo não. Por quê? Não deixo de pescar nunca. Se eu não for, se eu trabalhar de dia eu vou de noite. E se eu trabalhar de noite eu vou de dia. Não, mas o contrato é fechado. Não tem que abandonar a pesca. Para eu não ir para a Maré, eu acho que é melhor me matar. Eita. É mesmo? Gosto mesmo, eu adoro a Maré. Para mim a melhor coisa da vida se chama as águas. Quando eu estou nas águas pescando, eu não lembro de nada. Fico só ali entetido brincando com os peixes. Que nem pronto, o dia de hoje, dia de segunda-feira. Se eu estivesse pescando, dez amigos meus lá, uma pessoa que eu nem conheço, os peixes todinho, eu deixo lá. É mesmo? Venha cá minha velha, leva esses peixes a seu. Venha cá meu amigo, leva esses peixes a seu. E o seu? Eu digo, não, eu já comi aqui dois, seis. Para mim está bom demais. O senhor divide então já? Divido e dou tudo. Dou a pescaria. Agora eu posso pegar 50 quilos ou 100 quilos. Eu não trago um para casa, dou tudo. Eu queria que as pessoas tivessem o coração como o seu, viu? Não é todo mundo que pensa assim, né? Não. Então o seu principal sustento é a pesca? É a pesca. E quando já aconteceu de um mar estar ruim, o lago estar ruim, não dá nada? É agradecer a Deus. Quer dizer, eu vou, não trago nada nem comer, mas eu venho contente e rindo. E no outro dia eu vou de novo, eu não deixo de dormir. E no outro dia a pesca já dá mais melhor. Então nunca falta? Não. Graças a Deus? Não, nunca falta não. Ai, que legal conhecer a sua história, viu? Como é que você imagina essa casa aqui pronta? Tem algum espaço que você gosta mais de ficar na sala, no banheiro, não sei, né? Na hora da minha dormida, eu trabalho o dia todo dia. A coisa que eu mais gosto também é a minha dormida. Seis horas da noite você pode chegar aqui, porque eu já estou dormindo. Minha pantinha é fechada. Aquela fogueira ali. O senhor gosta de cozinhar no fogão ou no fogão de lenha? Como é que é? Ah, mas eu gosto de panela de lenha. O povo diz assim, mas rapaz, tu gosta muito de cozinhar na lenha, é o meu prazer. Eu tenho panela de barro ali. De barro? Você não tem ali. Como é que sabe? O pescador é que nem eu saio agora. Aí eu vou passar o dia todo na pesca. Já pegando o peixe, já tratando, já comendo? A farinha. Sushizinho. É, tem que ver que é a fuba, tem canto pra eu acampar. Aí eu faço a fogueira, boto a minha panela e vou comer. Pra mim é uma maravilha. Isso aí foi dado por Deus, pelo que eu vivo aí. E nem todos vocês estão vendo isso aí. Como é que eu vou arrumar dinheiro pra fazer isso aí? O que eu disse é agradecer a Deus e a vocês. E comigo nunca aconteceu isso. Sabe quem faz isso, né? Deus. Se não for Ele, a gente é o quê? Nada nessa terra. A gente não é nada. É verdade. Sem Jesus, a gente não é nada. Deus, Ele já vê lá na frente, né? Então, Ele testa situações na vida da gente pra ver se a gente vai manter a fé, né? Imagina, se a gente for focar nos problemas, o Senhor ia ficar aperreado. Mas quando chega, Jesus resolve abençoar. Chega tudo de uma vez, é a benção da casa, é a benção da saúde. Então, Deus tem um plano na sua vida. Olha, você vai passar uns dias sem pescar, vamos? Digo mesmo, é por uma boa causa. Pronto, certo. Agora vamos arrumar as malas. Peço que o Senhor vá já agora, já lá dentro, que o Senhor acabou de ganhar uma viagem pra um resort. Enquanto a gente reforma a casa do Senhor, o Senhor vai estar lá curtindo, tomando banho de piscina e a casa ficando pronta. Olha, é seu, ganhou uma viagem e família. O Senhor e Deus, a melhor companhia do mundo. Vá, vamos chegar agora, homem. Bora! Bora! Estamos aqui nesse lugar incrivelmente lindo, esperando o Senhor Hamilton chegar com sua filha, porque ele vai ter dias de rei aqui nesse lugar. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Obrigada! Você quer apontar? Obrigada! Vamos lá! Uhul! Uhul! Foi nóis! É. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Bom dia pessoal, hoje acordei cedinho, olha a minha cara de samba, dá pra perceber aí né? 5h29 da manhã, pra passar um dia diferente aqui, hoje a experiência vai ser diferente. Vamos descobrir aí várias coisas no mundo da pesca que eu não conheço, pescar um peixinho também. Música Tô vendo aqui que a rede tá saindo aqui, eu pensei que era daquele jeito lá aqui. Ali é tarrafa, ela é redonda, você joga em cima do peixe, aí o peixe quando tá dentro não sai. Mas como é que vai pegar o peixe só com a rede assim? Pega, porque ele não vê a rede. Ele fica preso na rede? É, ele não vê a rede não. Eu pensei que teria que fazer a volta assim em círculo pra puxar. A gente pesca desse jeito também. É? É. Como é o nome desse tipo de pesca? Dessa rede assim? Essa rede aqui se chama assim, sauneiro. Sabuneiro? Sauneiro. Sauneiro. É. Sauneiro. Sauneiro malha 25. Aí quer dizer que a gente vai puxar a rede e vai ver um monte de peixe? Se tiver, o que tiver nos traz. O senhor não é pescador bom não é? Sou, mas independente. Eita gagueiro. Já era. Não estou mentindo não. Estou pescador no metro, você sabe. Fazer as contas do peixe ali, no máximo foi dois. Agora, como é que o senhor conhecia a pescarinha, hein? Me diga aí. Conheci a pescareira junto com meus irmãos e outros pescadores. Aí morreu os pescadores antigos. Eu sou dos antigos também. Já viu pescar assim em dia de chuva? Pesco direto. Pescador não tem tempo não. Tem dia e a fome. A fome bateu, não tem nada dentro de casa. A gente caiu dentro do mar pra chegar em casa com comer. Na hora do que está precisando não tem esse não, né? Não tem esse não. Pode estar nevando, né? É. Eu criei meus fiturinos dentro da maré. Gosto muito da maré. Eu acho que vou morrer dentro da água. Rapaz, agora me diga uma coisa. Por que o senhor é tão apaixonado pela maré? Eu não era não. Eu não gostava. Eu não sabia pescar. Mas é o destino da pessoa. Depois que eu vim pescar aqui, vi uma pescaria boa. Aí tomei gosto da vontade. Comecei a pescar de anzol, linha de mão. Aí ali eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo e fiquei pescando direto. Em geral, qual o seu sentimento assim que o senhor está sentindo hoje? Acabei de perder meu irmão. O cara não pode dizer que está bom, bom. Estou com saúde. Ele está na mão de Deus e peço que eu não me lembrei dele. Aí a gente não pode fazer nada e deixar o barco pra frente. E aí a gente não pode fazer nada e deixar o barco pra frente. Tchau. Rapaz, eu gostei muito do senhor. Você é muito gente boa, viu rapaz? Eu também, de você também. Você me fez raiva na hora. Eu quase que morria. Mas agora a gente é o melhor. Nós somos melhores amigos. Comendo peixinho junto com bolacha? Como peixe com bolacha. Porque graças a Deus, a minha família, tudo é homem, nunca foi preso. Aí você falou, você vai preso. E dali foi mesmo me dar uma facada. Foi mesmo? Foi, rapaz. Me deu um treino, mas não me levou para os meus. Eu vi que quando a gente estava chegando aqui, tem um monte de pescador indo também pegar peixe, né? É, vai. Você é amigo de todo mundo aqui? Tudo é, cuida pescador. É? É. Você ajuda todo mundo mesmo? Todo mundo, é. O senhor tem quantos anos mesmo? Eu tenho 64 anos. De tudo que você já passou, as batalhas que vem enfrentando, o que é que você tem a dizer para eles? A minha vida, a minha vida é a seguinte, só batalhando na roça, eu e meus pais, meus irmãos, em pescaria. Não desistir, né? Não desistir, é. Vamos continuar comendo peixinho aqui. Pode comer, eu já estou feito. E acompanha aí os próximos capítulos. Como é que será que ficou a cara do seu nome? Obrigado pela pesca de hoje, viu? Obrigado mesmo. De nada, de nada. Gosto muito do senhor de verdade. Eu também, você estudou. Conheci o senhor há pouco tempo, mas o senhor passa assim leveza, o senhor é alegre, o senhor em meio às batalhas, dificuldades, como o senhor já me contou um pouco ali no barco do que aconteceu, você não se deixa abalar, você continua na firme, forte. Na luta. E o que passou, passou. Está na mão de Deus, né? É, exatamente. E muito obrigado por ser essa pessoa que o senhor é e o senhor inspira em muitas vidas e estão assistindo a esse vídeo e a mim. Então, muito obrigado por tudo e está sendo um prazer conhecer a sua história. Exatamente. Obrigado. Gente, acabamos de chegar aqui com o senhor Romilton, uma loja de roupas e aqui a gente vai montar um look que vai deixar o senhor gatíssimo e estiloso. Está preparado? Estou sim. Estou sim. Hoje é um dia muito especial, pois estamos prestes a entregar a casa totalmente reformada ao senhor Romilton, um pescador onde sua história marcada por desafios e superações nos inspiram desde o início. Hoje podemos testemunhar a realização de um sonho que se torna realidade. Além de trazer também uma casa renovada, toda bonitinha, também oferecemos a ele um ambiente seguro e confortável. Vamos mostrar aí ao senhor Romilton sua casa nova, tá? Mas antes eu queria agradecer a Blaze, que ela é a patrocinadora exclusiva e oficial do meu barraco, minha vida, tá bom? Então vamos simbora, vamos mostrar essa casa linda, deixa o like, vamos começar, né? Alô, senhor Romilton, venha simbora. E aí, está feliz? Estou feliz demais. Está feliz demais? Estou demais. Quem veio com você ali, me apresente? Rapaz, o senhor brigou, não é muito, né? Não, eu ainda brinco. Vamos começar a contagem, viu? Dez, nove, dois, seis, olha pra casa. Cinco, é pra mim, não é pra casa. Olha pra casa. Essa é a casa do senhor Romilton! Vamos embora, conhecer a casa por dentro agora, por fora tá linda. Me convide pra entrar, né? Eu sou com o seu convidado. Vamos entrar, resto com mais eu. rapaz, eita, menino, rapaz, essa casa é sua? Vamos sair, porque não é sua não. É, rapaz, mas não era a que era a minha não. A minha, essa casa está muito diferente daquela que era, né? A minha era uma caiçada de maré. E agora isso aí é uma lindeza de casa. Nunca sonhava ter uma coisa dessa aqui, meu Deus. Caramba, tá muito lindo, seu amigo. E era uma poeira. Era o quê? Era uma poeira, não tinha nada. Uma poeira, né? Cheio de negócio de peixe, era de tudo, tudo errado. Eu me lembro que eu entrei aqui e tinha uma cama, um colchão. Um colchão velho. Um mosquiteiro, é? Um mosquiteiro velho, mais do que tudo, mas tem uma frieza, eu acho, aqui, né? É, uma frieza velha. Sério, gente, tá irreconhecível esse lugar. bruxa, isso aí, tá. Mas, não tinha nada. Não, fosse a coragem, né? Você já pensou, fosse a coragem, para pescar de noite só, pegar meus peixes só, arrumar minha dinheirinha, para comer meu cuscuz, e era assim. E você junto com Jesus, aí modificou tudo para mim isso aqui, porque eu nunca pensava que ia acontecer isso comigo. Rapaz, fez uma alegria para mim, fez uma glória agora, depois de 64 anos. Nunca tive alegria, tive agora. Você foi a melhor alegria, hoje, porque nunca tive. Nunca dorme, né? Deus nunca dorme. Deus nunca dorme. Muito obrigado. Cresceu nele, pensou nele, Deus cria todos nós, e ele tem o significado de todos nós. Deus tem dentro do coração. A pessoa conseguir ajudar, de fazer, nunca mais tratar demais, nunca debochar de velho, de criança. A lei da semeadura, plantou, colheu, chegou a hora da bênção. Vê que cozinha maravilhosa. Que Jesus me deu, primeiro Jesus, e segundo você, isso é isso, senhor. Mãe, abre a geladeira, abre a geladeira aí para nós. Agora eu vou ver. Vamos ver, né? Eita lá. Rapaz, faz isso não. Mas a gente come, vamos conhecer o resto dos espaços, né? Escolham a porta. E é meu banheiro velho. Tá curioso, né? Pode entrar, todo seu. Isso. Eita, banheiro bonito, misericórdia. deixa eu ligar essa luz aqui. Mas rapaz, poxa, que banheiro bonito. Rapaz, bonito aí, esse imóvel aí, espelhinho, para tirar os pelos da perna ali. Rapaz. Chuveirozinho quente, gelado, e aí? Agora ele é com sua cabeça, viu? Quando eu vim da maré, vim da maré já era. É uma maravilha. Olha, fingiu que chegou na maré agora. É. Eu vou fazer o som, Aí eu aqui, ó. Muá, muá, que pia. O senhor é uma onda, senhor. Vamos embora. O que será esse, esse, olha, o que será esse espaço aqui? já falando que é, né? Era um balcão velho, e tinha ali, sei de negócio velho, aí era tudo errado, também não sei o que tinha ainda. Então pode entrar. Rapaz, vai, oxe. Rapaz, seu Romilton. Rapaz, meu barco, barcozinha. O quarto é espaçoso, viu? Só Jesus. Ó, e aí, o que achou do quarto? Rapaz, esse quarto é bom demais, eu já não dormia, e agora eu vou dormir, né? É? Agora eu vou dormir, rapaz, meu Deus do céu. E aí, dá pra trazer aí as velhinhas pra cá, dá? Desce pra depois, desce pra depois, seu Romilton. Tu tá me esperando aqui, vou chamar ele pra conhecer a varanda, e a gente vai fazer uma surpresa a ele, ele não tinha freezer, pra guardar os peixes, aliás, a freezer que ele tinha era emprestada, e a freezer tava naquele estado, né? Que vocês já sabem, e que vocês tão vendo aí. Então eu vou fazer o migué aqui, eu vou chamar ele pra conhecer a varanda, e a produção vai deixar a freezer aqui, quando ele virar pra sentar, a freezer já vai estar bonitinha. Vamos ver a reação dele, como é que vai ser? Olá, seu Romilton. Oi. Tá tudo bom aí? Tá, tudo melhor. Vem-se embora. Sua varandinha. É, minha varanda. É, vai. Sentar aqui, conversar. Conversar, né? Comer um peixinho. Claro, mas claro que o meu que? Um peixinho, casa de pescador, como peixe. Não é não? Como camarãozinho. Rapaz, deixa eu ir ali. Vamos ver essa freezer da casa de novo. Olha aí como é que ficou. Seu Romilton. Ah, rapaz, essa é boa, né? Tá boa, tá não? Ah. Então tá bom. Vamos sentar, né? É, vamos. Poxa, é uma freezer. O senhor tinha o quê? Uma freezer, mas não era sua, era de alguém emprestado, né? É, não é emprestado. Agora o senhor acabou de ganhar uma freezer pra guardar os seus peixinhos. Mas rapaz, não faz isso não. Mas rapaz... Eu não tinha nem visto. Porque a gente botou agora. Foi? Oi. Agora dá pra guardar os peixinhos. Pra gente comer. Pra gente comer, né? Pra gente comer. Vamos embora. Vamos sentar um pouquinho? Vamos. Mas rapaz... Ai, seu Romilton. E aí? Ganhou a casa reformada, ganhou a freezer. Ganhou tudo o que tinha que ganhar. O senhor merece. Qual é a sensação aí? Me diga aí. Feliz, muito feliz mesmo. Agora me diga uma coisa. O que foi que mais surpreendeu o senhor nessa casa? Qual o ambiente, o espaço da frente, o quarto, a sala? Me diga aí. O que é que você gostou mais? Todas as partes dessa casa que eu olho, pra mim tá tudo sem efeito. Tá tudo originais, tudo na medida, tudo bom. Tudo bom, né? Não, mas tem espaçozinho que a gente gosta mais. Pode falar pra nós. Esse terraço que eu tô aqui, assentado. Terracinho? Tomando um cafezinho, fim da tarde. Aí chegava aqui na minha casa, dormia um por cima do outro, assim, que ele... Agora não, agora tem espaço. Obra de Deus, e o filho de Deus foi e fez. Aí vamos dizer a ele que ele fez pra você. Amém. não me vergonha. Com certeza. Aí sim, agora me diga o que, o senhor tinha vergonha, não é? Terá de receber seus amigos aqui naquela casa? Não, é porque eu tenho que dar por sua vinhada, não tinha vergonha, porque ele já sabia, eu não sou, né? Agora, ô meu Deus do céu, como é eu botar uma criança e um negócio? Pô, meu Deus, mas não é não. Agora não, agora eu posso receber aqui até o presidente da república. Agora pode vir, prefeita, vereador, pode vir, e aí tá uma coisa bonita. Tudo delicado, tudo limpinho, tudo na menina. Quais são as lembranças mais significativas que você tem daquela casa lá de antes? Olha assim, meu Deus, que eu não tinha nada, aí Jesus me deu ela assim, velhinha daquele jeito, e depois Jesus modificou. Aí botou, fez ela mais o triplo do que ela é. Eu comendo uma peixinha ali debaixo do pé da ave, pô, pô, comendo um feijãozinho, pô, pê, pê, ofereço a todo mundo. Tem três peixas aqui, eu divido, hein, cá comendo. Vou deixar aí um questionário aí pra vocês. Quantas vezes o senhor Romilton falou peixe nesse vídeo? Vamos deixar aqui nos comentários quem acertar, aí tiver uma premiação pra dar. Quantas vezes o senhor falou peixe nesse vídeo? Eu só falo em peixe, eu falei mais dez vezes, eu não me lembro quantas palavras eu falei do peixe. Vai contando aí até o final do vídeo, beleza? E o mais gosto é o peixe, é o peixe e a maré. É, eu tenho que falar nele. Existe alguma coisa que você queira compartilhar com a gente sobre essa experiência única aí que o senhor viveu? Eu não esperava nada disso. ou na minha pesca, no meu trabalho. Eu não esperava essa surpresa. Pra mim, até agora, pra mim, isso é uma surpresa. Até agora, pra mim, isso é uma surpresa. Até agora, tá de boca aberta, né? É. Rapaz, o senhor se lembra desse momento aqui? Oi, Oi. Ah, rapaz, me lembro quando tu ia me matando. É, é. Mas, quando tu ia me matando. Vai quadro bonito, o senhor botar no quarto, na sala. O senhor vai ficar me vendo também um pouquinho, né? Não esqueci de mim, né? e rir. E rir um pouquinho. Porque eu gosto de rir, tu gosta de rir, eu rir também. É, né? Eu rir tanto no meio do... E é isso, gente. Esse foi o quinto episódio da primeira temporada aí. Falta mais um pra gente acabar esse quadro aí maravilhoso do meu barraco, minha vida, tá? O rapaz, eu fiz até um quadro, rapaz. Eu fiz um quadro, um presentinho, né? E é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo aí, tá? Que tá acompanhando, que tá curtindo. Gostei muito de conhecer a sua história, muito inspiradora. Você é um cara trabalhador, batalhador, corre atrás dos seus sonhos. Naquele primeiro dia que eu cheguei aqui, eu vi sua felicidade ali estampada na sua cara. Mas eu não sabia de nada, né? Pois é. Mas mesmo a gente não precisando de... Mas também eu não fiquei bravo com você nem nada. Eu me desci, te razões. Pois é. E mesmo a gente não tendo muito, a gente também pode ser feliz, não é verdade? Pode sim, exatamente. Então que a história do senhor Romilton possa inspirar a história de várias pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu queria lhe agradecer, viu? Por ter participado do nosso programa, Meu Barraco, Minha Vida. E vamos aí mudar a vida de milhares de pessoas com a ajuda de Deus. De Deus. E a sua história nunca vai se acabar porque Deus não quer. Sempre você vai aumentar. Nunca desista daquilo que você quer fazer até você chegar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Obrigado, senhor Romilton. Foi um prazer. O meu também. Agora vamos dar um sorrisão assim, Tchau, pessoal. Deixa o like e até a próxima. Beijo. Dá um beijão lá. Arrumei tudo não, chauzinho. E aí, rapaz, eu esqueci, ó. Calma, calma. Não acabou o vídeo, não, gente. Calma, calma. Vamos ver aqui do lado. Oxê. Oxê, tem alguma coisa de lado aí, né? Vamos embora, amor. Oxê. Vagazinho, bora. Vagazinho. Olha, a casa do cachorro. Sim, a casa do cachorro, é, rapaz. Cadê a confusão? Confusão, foi embora por causa do fogo, porque ele tem medo de fogo. É, né? Agora vem a ver, eu tá surpresa? O que é isso aqui, ó? Rapaz, espirpa aí, a máquina eu lavava na mão. E aí, rapaz, eu lavava na mão, é? E agora? Rapaz. E agora vai ter uma máquina de lavar, né? Tem uma máquina pra lavar, espirpa aí. E aí, rapaz. Tô feliz. Tudo bom, tô feliz demais. Você é Deus que manda. Pode entrar, gente. Pode olhar tudo aí, né? E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Eu pesco há 54 anos, 54 anos que eu tenho de pescaria aqui. A vida da pesca aí, pelo inverno, o pescador é ruim demais. Vem o vento com a tempestade e aí a gente tem que montar pra casa que não vai morrer. Aí não pega quase nada, tem vez que pega e tem vez que não pega. Quando a gente acerta, no primeiro lanço, aí a gente vem se embora com um pão de cada dia pra casa. Quando não acerta, vem pra casa sem nada. E agradecer a Deus.